Hoje em dia existem diversos cursos de TI, seja bacharel, tecnólogo, bootcamp e diversas outras modalidades, mas vale a pena estudar TI e AD? Essa é a pergunta que eu vou responder no vídeo de hoje. Eu sou Roger Santos e bora pro vídeo. E na minha opinião, ambos os modelos de estudo tem vantagens e desvantagens. Em alguns casos pode ser que a vantagem pra mim pode não ser uma vantagem pra você, pode ser uma desvantagem. Então eu vou trazer aqui pra vocês diversos aspectos positivos e negativos de ambas as modalidades e aí você decide qual é o melhor modelo pro teu perfil. Bom, e além disso eu acho que já deu daquele preconceito de quem estuda EAD aprende menos, né? Na verdade eu até acho que em muitos casos quem estuda EAD estuda muito mais do que quem estuda na faculdade. Bom, já estamos em 2022, né? Já evoluímos muito e por exemplo, meu último estudo presencial foi em 2008. De lá pra cá, todas as minhas especializações, certificações e novos conceitos que eu aprendi foi no modelo 100% online, sabe? 100% EAD. Nunca mais voltei pra uma sala de aula. Então vamos lá. Vamos começar falando sobre preço, tá? Porque eu sei que esse é uma grande barreira pra maioria, né? E nesse caso é indiscutível que você estudar online é mais barato. Pois não existe o curso de, sei lá, infraestrutura envolvida, as escolas podem receber muito mais alunos no modelo online e não tão limitado no espaço físico, sabe? Aquela é uma sala que vai caber 30 alunos no máximo. E querendo ou não, isso barateia o custo, sabe? Não tem como competir. E também não é porque o curso é barato e quer dizer que o curso é ruim, tá? Esses fatores que eu mencionei pra você ajudam a deixar esse preço menor. E outra coisa que vocês me perguntam sempre é se cursos EAD são reconhecidos pelo MEC, tá? E a resposta é sim. Essa modalidade de estudo é reconhecida pelo MEC sim. Porém você tem que ficar ligado na hora que você escolher o teu curso, né? Escolher a escola, é se a escola é reconhecida pelo MEC e se o curso que você tá fazendo dentro daquela escola ele é reconhecido pelo MEC também, tá? Então sempre, sempre, sempre fica de olho, beleza? Bom, mas quanto a isso eu também tenho um pensamento um pouco polêmico que é pouco importa o diploma é reconhecido pelo MEC, não é, se o curso é um curso superior ou não é. Pois existem muitos cursos que não são os cursos superiores, são cursos tipo Bootcamp, cursinho mesmo ou até cursos gratuitos pelo YouTube que você pode se esforçar e aprender neles tanto quanto você aprenderia numa faculdade. Mas eu não quero entrar em detalhes nisso porque não é o objetivo desse vídeo, beleza? Agora o próximo item que eu vou trazer pra vocês aqui pode ser uma grande vantagem ou pode ser também uma grande vantagem, depende do teu perfil, tá? Que é a disponibilidade e a flexibilidade de horário, né? Que você tem com o modelo EAD. No modelo EAD você tem a flexibilidade de estudar a hora que você quiser e isso pode ser muito bom pra alguém que, por exemplo, trabalha durante o dia ou tem filho pequeno, sabe? Ou, sei lá, faz algum outro curso, alguma outra coisa você pode programar seus estudos com base na sua disponibilidade simplesmente você olha na tua agenda lá e veja ah, hoje eu posso estudar das 2 às 4, eu estudo das 2 às 4 mas amanhã eu só vou poder estudar, sei lá, das 7 às 8 da noite então você programa os teus estudos com base na sua disponibilidade de horários, tá? Porém, essa vantagem pode se tornar uma desvantagem se você for uma pessoa que não tem disciplina e aí a flexibilidade de horário pra estudar vai acabar se tornando um nunca estudar, sabe? Você vai ficar ali scrollando na rede social e vai procrastinar os teus estudos porque não vai ter ninguém ali te cobrando, sabe? Igual você tem na sala de aula, um professor te cobrando todos os dias e tal então, nesse caso, você tem que tomar muito cuidado, tá? Um outro detalhe que é bem importante sobre isso também que é muita gente precisa de socialização, sabe? Precisa estar lá e receber o professor, sabe? Tipo, tirar aquela dúvida na hora, falar pro professor aqui sentado ao lado dele e falar ó, eu não entendi isso aqui, você pode me explicar? Sabe, tem gente que funciona melhor assim, tá? Ou também precisa ir pra um lugar, encontrar outras pessoas conversar com elas e tal isso é um perfil, né? De pessoa e tal então se você é esse tipo de pessoa talvez a modalidade de ensino presencial faça mais sentido, tá? Outra coisa que acaba acontecendo no EAD é que como você tá nesse modelo online e assíncrono, né? Você não tem um professor ali 24 horas disponível pra você você pode mandar um e-mail pro teu professor e você pode receber uma resposta daqui a, sei lá, dois dias só, por exemplo isso pode acontecer sim, sabe? E às vezes isso pode acabar travando o teu estudo, tá? Mas em contrapartida, se você estiver estudando em casa, por exemplo você não vai precisar ficar se preocupando com pegar horas de trânsito, ônibus, metrô pra ir todos os dias pra escola então isso você também tem que colocar na balança, tá? E também falando um pouquinho sobre sair de casa você tem que contar isso também na tua economia porque você não vai gastar com transporte público seja, sei lá, passe de metrô ônibus ou combustível do carro não vai gastar com estacionamento não vai gastar com lanche na faculdade à noite, por exemplo, tá? Então tudo isso entra na economia, né? E aí, assim, eu diria que vale a pena sim estudar EAD se você for disciplinado e conseguir gerenciar o tesouro de estudo se você precisar conciliar trabalho e estudo ou se o curso que você quer fazer não tem na tua cidade, tá? Se você quer economizar porque esse curso é mais barato, tá? E também eu gostaria de deixar claro aqui que a área de TI não é uma área regulamentada como engenharia, advocacia ou enfermagem aonde você precisa ter um diploma, sabe? Onde você é obrigado a ter um diploma ali e tem que passar por vários testes, tá? Você pode muito bem entrar no mercado de trabalho de TI sem um curso, tá? Você não precisa ter um curso superior pra trabalhar Eu conheço profissionais que estão, inclusive, aqui no Canadá sem ter se formado, sabe? Aprenderam sozinhos, evoluíram na carreira e hoje estão ganhando aqui mais de 100 mil dólares por ano sem ter um diploma, tá? E também conheço pessoas que se formaram comigo que nunca conseguiram entrar no mercado de trabalho de TI, tá? Então o que eu quero dizer com isso é que independente da modalidade de ensino que você escolher se você se dedicar e tiver disciplina você pode sim ser um profissional foda, tá? Puxa essa responsabilidade pra tuas costas em vez de deixá-la nas costas da faculdade, beleza? E agora tem dois vídeos meus aqui na tela escolhe um deles aí, continua assistindo o canal e é isso aí Abraço, pessoal, até o próximo vídeo e tchau!